Bom, vamos chamar isso de síndrome da Europa. Há um ano, eu dei uma palestra em Zurique, na Suíça, onde falei essas mesmas coisas. E algumas pessoas do público vieram até mim depois da palestra e disseram que a expressão uma vida bem vivida, na verdade, não significava nada para eles. E eles estavam se divertindo muito com seu atual parceiro sexual e com a sua nova BMW e com a sua casa de férias em Mallorca. E não achavam que houvesse algo a ser preenchido nas suas vidas. Foi fascinante ouvir isso, mas não foi surpresa. Isso está em consonância com os relatos jornalistas e acadêmicos dessa mentalidade que se espalha pela Europa. E a mentalidade é mais ou menos a seguinte. Os humanos são uma coleção de substâncias químicas que são ativadas e que, depois de um certo tempo, se desativam. E o propósito da vida seria passar esse meio tempo da forma mais prazerosa possível. Se esse é o propósito da vida, então o trabalho não é um meio de realização pessoal, mas algo que interfere com esse bem maior, que seria o lazer. Se esse é o propósito da vida, por que ter um filho? Quando as crianças causam tanto problema e para que servem as crianças, afinal, não é? Se esse é o propósito da vida, por que se preocupar com os vizinhos? E se esse é o propósito da vida, qual poderia ser o atrativo de uma religião que diz o contrário? A mesma autoabsorção em passar a vida da forma mais prazerosa possível explica por que a Europa se tornou um continente que não comemora mais a grandeza. Quando a vida é uma questão simplesmente de passar o tempo, o conceito de grandeza é irritante e ameaçador. O que explica a impotência militar europeia? Eu estou simplificando, mas isso tem que fazer parte de tudo isso. Se o objetivo da vida é passar o tempo da forma mais prazerosa possível, por que pode valer a pena morrer? Eu fico espantado com o passado europeu, que torna o presente europeu ainda mais desanimador. E a gente deveria prestar atenção no que acontece lá, pois todos os elementos dessa síndrome europeia, eu lhes digo, estão começando a infiltrar a vida americana também. Isso tudo é muito deprimente para pessoas que não gostam do modelo europeu, porque parece que o mundo rejeitou a cultura da liberdade, como a Europa parece ter rejeitado a ideia de que a ideia de uma vida bem vivida não é tão importante quanto uma vida, vida de forma prazerosa. Mas eu acho que nós que acreditamos na cultura da liberdade e que ela é essencial, temos a história do nosso lado. E eu gostaria de finalizar com alguns motivos otimistas para pensar dessa forma. O século XX foi um século muito estranho, repleto do início ao fim com ideias estranhas. Durante alguns anos, eu tive uma metáfora na minha cabeça. Adolescência. Aqueles anos, mais ou menos dos 13 ao 20, que são anos tão difíceis, são difíceis tanto para os adolescentes quanto para os seus pais. Bom, eu acho que a adolescência é parecida com a experiência do século XX. A ciência do século XIX, de Darwin e a Freud, ofereceu uma série de golpes às formas do pensamento que os humanos tinham sobre a vida humana. Já há séculos, os humanos, como os adolescentes, perderam algumas das simplicidades confortantes da infância e ficaram expostos a um conhecimento mais complexo do mundo. E os intelectuais do século XX reagiram exatamente da forma como os adolescentes reagem quando acham que descobriram que seu pai e a mãe são totalmente fora de moda. Eles acham que os adultos estão errados em relação a tudo. No caso dos intelectuais do século XX, é como se eles tivessem decidido que, se Darwin estava certo, então, Thomas de Aquino não vale mais a pena ler. E se Freud estava certo sobre a mente inconsciente, então, a ética de Aristóteles não valia mais a pena ser lida. O bacana sobre a adolescência é que ela é temporária, e eu acho que estamos começando a nos tornar adultos. Eu acho que muitas das perguntas que os humanos fazem sobre a sua existência já não estão mais sendo respondidas de forma satisfatória por algumas das principais ideias do século XX. Não é surpresa que partimos rumo ao estado do bem-estar social no século XX. Faz parte da natureza humana seguir o caminho fácil, se o caminho fácil nos é oferecido. Mas, felizmente, também faz parte da natureza humana, dos adultos, pensar o que é uma vida bem vivida. E, neste caso, esta verdade é que, para que uma vida tenha sentido, a vida deve ser gasta fazendo coisas importantes, desafiadoras, assumindo responsabilidade por elas. Parte de sair da adolescência do homo sapiens seria, então, uma redescoberta dessa verdade. E na Europa também. Eu acho que a crise financeira, de muitas formas, facilita que isso seja feito. Eu acho que nós, recentemente, estivemos obcecados com o aumento da riqueza e com os brinquedinhos caros que a gente pode comprar com a riqueza. E talvez essa crise financeira nos faça repensar de forma saudável as nossas prioridades. Ao falar, então, sobre a cultura da liberdade, o primeiro passo é fazer com que os amigos da esquerda pensem que eles também dependem dessa cultura para as suas vidas, que eles também usam a satisfação da família, da vocação, da comunidade, que isso tudo dá sentido às suas vidas também. Mas o problema é que eles dizem para nós, então, ah, não podemos esperar que todos sejam assim. Tudo bem para as pessoas com dinheiro e com educação viver segundo esses princípios, mas nós devemos fazer exceções para os menos afortunados. Em resposta a essa objeção, eu acho que é importante reconhecer que isso tem um certo grau de verdade. Em uma cultura da liberdade, é fácil para os nossos filhos, que receberam todo tipo de vantagem, acabar crescendo e tendo vidas satisfatórias. É muito mais difícil se você é pobre, tem pouca educação e poucas oportunidades. Então, eu acho que aqueles de nós que defendemos a cultura da liberdade precisamos responder de forma entusiástica a coisas como educação a todos e uma abundância de oportunidades para que as pessoas realmente consigam aproveitar as suas habilidades. Isso pode ser feito sem destruir a cultura da liberdade. A educação é um bem público clássico e podemos expandir isso com verbas governamentais e com consciência clara. E há outras medidas que podem ser tomadas também. Mas eu estou simplesmente dizendo que nós temos que responder à esquerda sendo responsáveis por aqueles que são menos afortunados ou menos privilegiados. No entanto, não podemos deixar que a esquerda diga que a liberdade não é algo de que todos precisam. Nós não vamos atingir o próximo grande movimento rumo à liberdade prometendo redução de impostos. Nós não vamos conseguir chegar lá prometendo taxas de crescimento econômico maiores. Não vamos chegar lá através de argumentos econômicos. Ponto final, nós vamos chegar lá convencendo as pessoas de que o valor da liberdade em suas próprias vidas tem o mesmo valor para a vida de todas as outras pessoas. A realidade está do nosso lado. Nossas satisfações na vida realmente foram realizadas através das instituições da vocação, família, comunidade e fé. E elas tiveram esse papel para nós porque nós fomos protegidos por muitas das formas pelas quais o governo acaba destruindo. O governo, na verdade, tirou dessas instituições a sua vitalidade para aqueles que não são tão privilegiados. E tudo isso é verdade e requer mais um salto de compreensão. Há um pressuposto muito feio da esquerda que dizem que as pessoas que não são tão espertas têm que ser cuidadas pelas pessoas que sabem mais. Que embora as nossas vidas tenham recebido dignidade e sentido pelas instituições da vocação, família, comunidade e fé, não podemos esperar que todos sejam assim. Sim, mas todos são assim. A grande tarefa e a grande oportunidade para os defensores da cultura da liberdade nos próximos anos é dizer que todos nós, no fundo, somos irmãos e irmãs. Dizer que a dignidade humana é para todos e que uma vida com sentido é algo para todos e que o caminho para esta dignidade e para esse sentido é a liberdade. Muito obrigado. 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 Obrigado.